Bem gente, hoje nós vamos adubar o bim, né Rosa? O que a gente já plantou aqui. É. Aí vamos adubar, vamos botar a cama da galinha. A cama de galinha, pra quem não sabe, gente, é... Quando o pessoal pega o pó ou... usa a palha do arroz, né Rosa? É. Aí daí tem aquelas granjas que ela bota muita galinha, aquelas galinhas brancas, que é uma galinha de granja, né Rosa? Aí o pessoal faz a cama, gente, aí bota aí com o tempo, quando eles tiram a galinha, eles vão e tiram essa... aí chama a cama, né Rosa? É. Aquelas coisas tudo misturadas ali, o pó de serra, o bagaço do arroz mesmo. Aí a gente faz uma mistura aqui com cinza, né Rosa? É. Cinza e outra coisa pra gente preparar com as folhas pra gente colocar, né Rosa? É. Vamos lá Rosa. É. Já tá aqui no carro de mão, né Rosa? É. Tá tudo misturado já, né? Uhum. Aí não bota muito não, né Rosa? Bota assim, gente, no pé, ó. Bota um pouquinho assim, ó. Porque aqui não vai chegar a terra, né Rosa? É. A gente escolhe um canto aqui e bota... Sempre a gente bota antes de chegar a terra, né Rosa? De antes dela limpar. É. Pra ficar melhor. Quando for a limpa já vai chegando a terra, né Rosa? Uhum. E agora quando tem muito mato, né? É. Fica bom, né? É. Fica bom, né? É. Fica bom. Ó gente, eu vou fazer aqui uma experiência aqui do milho. Eu vou adubar a metade. E vou deixar a metade sem adubar. Pra gente ter essa experiência. Não é Rosa? É. Ele tá todo igualzinho aqui, né? Todo tamanho só, né? É. Vamos fazer assim, né? É. Todo de um tamanho. Foi. Vamos passar a minha pátria e fomem. Foi, não foi, Anora? Foi. Foi burrinho. Foi bonito, não foi? Uhum. Foi. É. Vai pegar um pouco, né Rosa? Uhum. Vai ter a fomem, não cuidado aí, olha. Uhum. É. É. É o que é evangelho, né Rosa? Tem umas formigas aqui, que mortam, né? Fica a morta e mora a formiga. Ficado aqui, porque aí já tá as carreirinhas dela, né, das formigas? É. Tu vai subir a do bando. É, eu vou sair. A gente vai apertar aqui, aqui é meio jeito, né, Roto? É. Mas esse meio aqui é mais, é, três meses, né? Tem um que é 60 dias, né, Roto? Pra começar. É. Esse aqui é três meses, né? É, três meses, né? Aí eu mandei o menino comprar, gente, aí o menino errou. Chegou lá e comprou, não foi, Roto? Foi. Mas a gente aprendeu assim mesmo, né, Roto? Uhum. Aqui tá bom de limpar, porque não tem muito mato, né, Roto? É. Já tá há quantos dias que a gente fez? Tá com 20 anos já, não tá? Que a gente plantou? Sim. Acho que tá, nego. Aqui tá. Tá. A gente tá dubando agora, né? Uhum. Se for daqui mais uns 30 dias, tá bonito, né? Tá. E aqui também agora tá chovendo direto, né, Rosa? É. Pegou o inverno, gente. É que aí a gente vai limpar. Aqui é o que a gente passa do tempo pra limpar, né, Rosa? Porque chovendo, né? E chovendo não presta, né, pra limpar, né? Não presta, é. Quando tá chovendo muito, né? Não presta não pra limpar não, gente. Chovendo muito. Tem que dar umas tiradinhas pra gente chegar a terra bem de pé dele, né, Rosa? Uhum. Olha o beijão que se chama de faquinha, Rosa. Tá começando a furar o beijo, ó. E o feijão, né? É. Eu chamo ele vaquinha. Esse não beijo... Esse é um beijão terrível. Terrível, é. É. É, gosta de... Deixa eu ver se eu encontro um por aqui. Acho que não tem nenhum negócio. Pé de feijão como fica, olha. Fura todinha, Rosa. Tudo furadinho, olha. Pensa no beijão que dá trabalho, gente. É esse. A famosa vaquinha, que eu chamo. A vaquinha aqui é danada, gente. É. É. Ele explora demais as lavouras, né, Rosa? É. Eu fui... Vou pegar daqui de baixo. Não é? Quando... É... Assim, milho, feijão, né, nego? É. É só mais milho, feijão, que ele gosta. É... É da formiga, né? É, gostei. Passa para o outro lado. Passa para o outro lado. Ainda. Essa duva aqui é boa danada, Rosa? É. É. Enquanto está um matinho assim, é bom chegar à terra, né, Rosa? É, é. O mato está pequenininho, né, nego? Ô, Rosa. Oi. Vamos mostrar ali para o pessoal como é que chega à terra, né? Já veio chuva ali, né, Rosa? Também, né? É. Está chovendo muito, né, Rosa? Está chovendo aqui, é. Olha, gente. Vou mostrar para você como é que chega à terra, né, Rosa? É, vai. Vai descendo com as... Olha, gente. Uma abóbora grandona que a gente é... Deixa eu mostrar porque tem formiga, as amigas já me atacaram. Olha. Uma abóbora grandona. Agora eu vou descer. É, já vai começar a chover aqui, mas o tempo de chuva é assim mesmo, não é inverno. Vamos lá. É. Para chegar de frente aqui, pegar aqui. Para chegar de frente aqui. Vai solver melhor, né, Dom? Hum, hum. Chega à terra. Olha, gente o adubo aqui, tá vendo o adubo, não é? É. A gente fala assim, olha. É aqui, chega à terra aqui, olha. Tinha, irmão? É, é. É. Vai ficando, né, Rosa? Uhum. É. Vamos fazer assim, adubar primeiro, né, Rosa? Tá o adubo, né? É. Porque tem gente que gosta de adubar o mítico e já tá grande, né, Rosa? É. E aqui não, porque a gente adubar assim, pequeno assim. Pera que o adubo você vai fazer daqui mais um... Um dia a dia, né, Rosa? Fazer efeito mesmo pra dizer assim que ele vai se alimentar do adubo mesmo, né, não? É, é. Mas assim, eu acho que é assim. Aqui é o nosso jeito a gente trabalhar. É isso, né, Rosa? Uhum. Nosso pensamento é isso aqui, gente. Aqui na roça. Porque com certeza agora ele não vai se alimentar desse adubo, né, o milho, né? Não. Não. Acho que deu. O dia que deu bater, já bater, né, Rosa? Bem, gente, aqui começou a chover. Já tá sem a sombrinha aqui, ó. Isso aí é mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Explicando a vocês aqui, ó. O sistema aqui da nossa roça aqui, do nosso dia a dia, né, Rosa? Uhum. Se inscreve no canal, dá aquele like, ajuda a gente, ó. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.